Eu vou pôr, eu vou pôr, você bate em mim, você vai bater? Não, você não tem direito de prender meu celular, não tem, não tem, não tem, é prova mesmo, é prova mesmo. Olha a mão na cabeça! Aceita, Julimar, aceita! Eu vou pôr, eu vou pôr, você vai me bater? Ninguém vai estar batendo você, não. Pra que você está me segurando ainda? Pode dar, geral, não sei. Pode dar, ué, é a verdade. Não gosta, Julimar, aceita, aceita. Entendeu? Rafael, não vou desligar. Não vou desligar o celular, é meu direito, não é obrigado não, você não é o dono do mundo não, deixa filmar aí, você faz seu serviço, tá aqui ó, aberto até no talo, deixa eu tirar a camisa, pode ficar com a camisa, vou tirar a camisa aqui ó, pra você ver que eu não estou, eu não estou de lero lero com você, quer que eu tire a roupa também? Para com isso, para com isso. Aí ó, pode tirar. Quem mandou você tirar a roupa? Não, não tá aqui, deixa armado não. Deixa a roupa não, porque eu não estou armado rapaz, eu estou com minha família, olha meus meninos aqui, olha meus meninos aqui, olha meus meninos aqui, olha meus filhos aqui rapaz, olha minha filha aqui rapaz, eu estou aqui ó, de boa, de boa. Pode levar eu preso então, mano, abre a viatura lá que eu vou preso, eu vou preso, pode abrir aqui, pode abrir aqui, pode abrir aqui que eu vou, eu vou, não tem medo de ser preso não rapaz. Oi? Tem medo de ser preso não? Nada vem da cachoeira. Aqui de perto mesmo? Isso. Por que que é não alterado assim? Não, isso aí não é, tá não, ele não bebeu não. Não bebeu hoje ó. Não, não vou desligar não, que é um direito mesmo, é um direito mesmo. Tá bom Gilmar, morre, deixa ele fazer o serviço dele e pronto. Você vai mostrar para o advogado dele? Não, ele bebeu não. Bebeu não? Não. É porque você jogou o carro por cima e eu estou com minha menina aqui ó, olha. Ninguém jogou o carro não, deu ordem de parada e jogou o carro por cima de mim. Você estava saindo, você iria. Eu iria correr para onde? Avançar, você iria avançar. Avançar para onde, moço? Eu estava parando o carro, vocês que gostam de me perseguir, opa, você está me perseguindo, você está me perseguindo. Ah Lúcio, você me persegue, você me persegue, você me persegue, você sabe disso. Você me persegue, você me persegue, você sabe disso. Você sabe disso. Não, mas você me persegue, você me persegue, você sabe que vocês dois ficam me perseguindo. Pode abrir aí, pode bagunçar. Ô Eduardo. Você não persegue ninguém não. Eduardo, tira o cinto. Você está com duas crianças aí? Tem três. Tem três crianças? Olha aí, tira o cinto aí, vocês três. Não tem IPC não. Tira o cinto aí? Tira o cinto aí que atestim para mim. Não, a sua mãe, a minha 20% e visitam em casa. Tira o cinto aí, um. Tira o cinto aí, a tua filha aqui. Você vai ficar olhando.